Fala aí meus amigos pescadores, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como é que vocês estão, tudo beleza aí? O seninho tá tocando aqui ó, vocês já sabem né galera, pescaria, bora que bora! Frio, muito frio São Bernardo, uma semana de frio, baixa temperatura e dessa vez eu vou pescar. Tô com a meta, tô com a missão de tirar peixe lá naquele lago Nessimand, é o lago que todo mundo fala que não tem peixe. Então vou mostrar pra vocês o contrário, vou provar que tem peixe bom lá. Então a minha meta é pescar lá, vou iniciar uma cevinha lá, vou jogar uma ceva pra dentro e vou pescar. Eu sei que naquele lago lá de dia é muito difícil sair peixe, é mais um período noturno, mas eu tô indo agora na parte da tarde, agora é em torno das duas, três horas da tarde, vou ficar até umas sete horas, que hoje eu tenho um compromisso, mas o segredo lá é na madrugada que o bicho pega. Então é isso aí galera, mais uma missão, mais uma meta aí, tirar peixe daquele lago. E vou mostrar pra vocês que aquele lago é repleto de peixe bom, e tem peixe que vocês nem imaginam ali dentro. Então bora comigo, acompanha nesse vídeo aí, não se esquece, deixa seu like, comenta, comenta bastante aí embaixo galera, pro YouTube entender, se vocês estão interagindo, se estão gostando do vídeo. E é isso aí, vamos que vamos, bora que bora, tô chegando lá, vou jogar uma ceva, vou pescar, e vou tirar peixe bom lá galera, tô confiante hein, é nóis, um abraço, fui! É isso aí galera, cheguei aqui ó, já tô castrando o jeito aqui, eu não vou dar muito detalhe de onde eu tô pescando, porque eu já tive problema com ceva aqui, eu cevei, no outro dia os caras vieram tirar a ceva, levaram a ceva embora, deixaram e jogaram o saco fora aqui pra mostrar pra mim que pegaram a ceva, então sem muitos detalhes. Mas tô aqui, tô aqui no lago nesse mande, e vou jogar uma cevinha pra dentro aqui agora, e vou mandar umas varinhas com bichinho de laranja em massa, beleza? Tendo resultado, eu volto com vocês aí, até logo! É isso aí galera, muito frio galera, muito frio, uma neblina baixou aqui, tá chovendo, não tá aquela chuva intensa né, mas tá aquelas, aquela garoa chata, e pensa num vento que tá aqui galera, vou mostrar pra vocês um pouco da varinha, como é que tá as ondas aqui ó. Olha aí que loucura que tá isso aqui, ó, tá aparecendo um mar, olha o tamanho das ondas, na represa, aí tudo varinha de 3 metros, ó, no jeito, esperando elas aparecerem, opa, olha, deu uma puxadinha, vocês viram aqui nessa varinha? Esperando elas aparecerem, opa, olha, deu uma puxadinha, vocês viram aqui nessa varinha aqui ó, deu uma puxadinha hein, fui filmar a ponta da vara, ela apareceu, nessa aqui ó, nessa varinha aqui ó, vamos ver se ela volta, ó, parece que pegou na outra, que baixadinha boa hein, vai de novo minha filha, olha só, tá encostando o peixe hein, vou esperar mais um minutinho aqui, vamos ver se ela puxa de novo, rapaz, depois eu vou colocar no slow motion pra vocês verem aí ó, abaixando a ponteirinha da vara, bem na hora que eu ia filmar, vai, puxa de novo, agora eu tô filmando, ó, da esquerda aqui parece que tá, tá dando uma esticada, chega a pontinha e encostou na água, aí foi eu que bati galera, eu achei que ia ser agora hein, mas não foi não, mas aí é pra vocês verem as ondas aí como é que tá, olha a situação que tá isso aqui, mas pro primeiro dia tá bom, esse é o primeiro dia de vídeo, estamos fazendo um teste, jogamos uma cevinha pra dentro aí, e não vou desistir aqui não, vou mostrar peixe bom pra vocês aqui ó, ninguém acredita que aqui tem peixe bom, entilápia boa, vou mostrar pra vocês aí, vocês vão ver, então até daqui a pouco, é isso aí galera, deu uma escurecida ó, seis e meia da noite, dezoito e trinta, mas nem sinal dos peixes viu, deu umas duas, três baixadas, mas tudo pequenininho, chegou a enroscar aí também, mas nada, primeiro dia, não tem jeito, tô aqui ó, lá do guarda-chuva aí, que tá chovendo, uma garoa chata, um frio cara, um frio, um frio aqui, um abraço pro meu amigo Edson, o japa que deu um pulinho aqui também, a gente tava prozeando, conversando aqui, e dar uma olhada como é que é o lago aqui, mas hoje, peixe não quis comer não, mas é isso aí galera, fica aí, primeiro vídeo pra vocês, vou dando sequência nessa pescaria aqui, e vocês vão ver que eu vou tirar peixe bom aqui, hoje, em geral, ninguém conseguiu pegar peixe, nem no paredão saiu peixe, nem lá pro lado do, da prainha lá, então acho que deve ser o dia né, o dia não tá muito bacana, muita chuva, muita água nova, muito frio também, vento gelado, deu uma prejudicada na pescaria, então como aqui é um ponto novo, um ponto que a gente tá frequentando agora, jogando uma cevinha, vai ser um pouco mais difícil, mas não vou desistir não, vou ter certeza que eu vou tirar peixe bom, eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? eu peço a gentileza de vocês, deixar o comentário aí embaixo, aí se já pescaram aqui, se já viram peixe bom daqui, e um abraço a todos aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos, e até uma próxima pescaria, um abraço, fui! Música, Música, Música,